Por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando só para ver todos que você conhece morrerem! Pensa, Mark, você vai viver mais do que todos os seres frágeis e insignificantes deste planeta! Você vai viver para este mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada! Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer! O que vai sobrar para você depois de quinhentos anos? Você, mãe. Mãe, ainda vou ter você. Mãe! Mãe, ainda vou ter seu marido. Mãe, ainda vou ter seu marido. E aí 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 E aí